Oi Sagitarianos, vamos lá para a leitura de romance de vocês, é para quem tem só lua ascendente, Vênus, Júpiter e meio do céu em Sagitário Meu nome é Rafaela, para quem é novo aqui no canal, tá? Vamos começando logo com os espíritos dos animais, tá? Tudo que eu uso aqui está na descrição do vídeo Lagarta no fundo do baralho Sagitário, tem semana que a tiragem não ressoa para você, tá? Ah, então assim, se começar a sair um assunto aqui que você não está entendendo, está ficando muito confuso, você não consegue botar na tua realidade Pode ser que não esteja ressoando mesmo e está tudo bem, tá? A Ostra Lontra Eita, caiu sozinho A Carta do Servo Não fique só preso no seu signo solar não, tá? Sagitário, veja os outros signos no seu mapa também Ascendente, Lua, Vênus, Júpiter e meio do céu, tá? Tem que fazer o mapa astral para saber Em todo vídeo eu deixo na descrição o link para vocês fazerem o mapa astral, tá? Ostal, Lontra, Servo e Serpente Deixa eu só dar uma energia aqui desse salão, tá com uma hoje, tá aqui Tá, entendi Sagitário, tem uma pessoa aqui, eu vou considerar que você se servo, tá? Pode ser o contrário Aqui pode, aqui você pode ser qualquer pessoa na situação, tá? Você bota na tua realidade aí Que tem uma pessoa aqui que... Que gosta de você, tem sentimento por você Engraçado Essa pessoa quer falar com você Ela vai te procurar para conversar De alguma forma Só que ela tem... Só que eu estou sentindo aqui, Sagitário É uma pessoa que tem... Uma proposta grande para te oferecer Só que ela vai te procurar como se fosse só um amigo aqui É uma pessoa que está com receio do que você vai falar Então eu vou chegar assim Oh, Sagitário Eu queria trocar uma ideia com você Como se fosse uma amizade, tá? Eu sinto que é uma pessoa voltando para a tua vida Tá? Essa cara faz de retorno Gente, vamos lá Aqui não é aquele tipo de crush Que você tem que ficar toda hora sumindo e voltando para a tua vida Não é essa pessoa aqui Porque eu já peguei situação que a pessoa Fala que vai ficar com você um dia E some, depois aparece de novo E fala que vai ficar e some de novo Não é essa pessoa Tá? Que é uma pessoa que vem determinada aqui E não vai embora mais não Vai ficar embora, volta embora Se fosse a pessoa da tua vida Essa tiragem não é para você Tem uma pessoa que vai te procurar Sagitário Voltei aqui Queria conversar com você Eu estou sentindo que você não está querendo dar muita ideia para essa pessoa Mas ela vai chegar cheio de dedo assim para falar com você Porque eu estou sentindo que você não quer muito papo com essa pessoa Só que ela vai vir querendo uma amizade com você Mas na verdade essa pessoa quer te oferecer um namoro aqui Só que ela não quer falar isso de cara Porque ela está meio assim Eu não sei se vocês brigaram Se vocês se afastaram Porque eu sugiro que você não quer muito papo com essa pessoa Só que ela vai vir de mansinho para vir falar aqui De novo Eu já peguei caso de uma pessoa que vem e faz isso com algum de vocês aí Eu tenho consulta para falar A pessoa chega e você se afasta Aí o cara Volta Ai não porque eu vou ficar com você Vou te assumir Aí fica com você um tempo Depois some de novo E não te assume Aí você se afasta Aí quando você afasta Essa pessoa Não é essa pessoa Sagitário Não é uma pessoa que vai ficar te enrolando não É aquela pessoa que veio para ficar Para te assumir de fato É uma pessoa que é legal Não é uma pessoa que fica te enrolando Então cuidado quando você for ter discernimento Por causa dessa situação aqui Algum de vocês vão achar que é uma pessoa que fica voltando Indo embora toda hora E vai te assumir Não vai Essa pessoa não é uma pessoa que fica voltando Provavelmente sumiu de vez Vai voltar agora para te assumir Acabou Então tenha discernimento E filtro Para saber quando a leitura É para você mesmo Tá? Algum de vocês vão confundir Por causa disso O servo tem a gente de imperatriz aqui Mesmo se for um homem Porque ela sabe Se a pessoa sabe Que se você chegar Simplesmente chegar Você não vai querer conversar com ele Vou falar com ele Não vai querer conversar com ele Então a pessoa vai chegar Quero falar com você como amigo Quando chegar lá E quando estiver lá no meio da conversa Falar assim Olha, eu quero ficar com você de verdade Eu vou te assumir Eu amo você É uma pessoa que vai meio que te testar O seu comportamento antes Porque de repente é uma pessoa Que tem medo de falar Que quer ficar com você E você vai nem gostar mais Entendeu? A propaganda é um mico Digamos assim Tá? Mas não A pessoa quer ficar com você De fato Muito forte aqui Vamos ver aqui Uma mulher sagrada Aqui Para essa pessoa Você está no topo Tá? Eu acho que é uma pessoa Que tem dificuldade A gente fala o que sente Eu não sei Porque a carta da Lonta Fala de inocência também É uma pessoa que não quer parecer ridículo Digamos assim Sabe? Compatibilidade E o divino feminino Essa pessoa te bota lá no topo Tem uma compatibilidade aqui Tem uma reciprocidade Eu estou sentindo Que algum de vocês Vocês tomam cuidado Vão começar a confundir Com aqueles peguete Que aparece de vez em quando Te enrola E depois vai embora de novo Não é essa pessoa Entendeu? A pessoa que veio Para ficar te assumir É a pessoa honesta É a pessoa legal Imperador mesmo Tá? Luminosidade Está aqui você E está em tudo Essa pessoa Aqui é uma energia É uma pessoa que se dá muito valor É você Se dá muito valor Tanto que você está de costas Para essa pessoa Por isso que essa pessoa Vai voltar para a tua vida Com uma proposta sólida Vai ficar cheio de medo Porque você é uma pessoa Que se impõe muito Você não aceita Amigalha de ninguém não Você já se impôs Por isso que vocês se afastaram Ó Pise Eu amo isso aqui Pise com delicadeza Caminho estreito Que eu acabei de falar Uma pessoa que vai chegar Cheia de mansinho Cheia de dedo Para falar com você Ela não vai chegar E assim Olha Sagitário Eu escolhi você Quero ficar com você Não sai para conversar não Sagitário Eu quero trocar uma ideia Com você Eu não quero nem ouvir tua voz Sagitário Você falando Essa pessoa Sagitário Eu quero trocar uma ideia Com uma amizade Mas eu não quero Falar com você Sagitário Por favor Me ouça Tem umas coisas importantes Para te falar aqui Cheio de dedo Não quero Vamos Sagitário E você vai Tá, vamos lá Entendeu? A pessoa cheia de dedo Caminha com delicadeza Aí você vai se encontrar Com a pessoa E fala assim O que você tem para falar? Não encoste em mim Fala aí Você vai voltar até Dois metros distantes Se eu falar Fala que você tem que falar Que eu estou com pressa Para vocês irem embora Aqui é uma pessoa Que não vai aceitar Amigada de ninguém não Tá, eu tenho mais o que fazer Você vai ver com essa historinha De novo Eu não aceito É que essa pessoa Já tem Essa pessoa Por algum motivo Não te assumiu no passado Aí você deu as costas E acabou E não queria mais saber não Agora vai Alegria e deleite Abre seu coração Para alegria Tá vendo? Vai ser um resultado bonito Aqui Primeira luz Começando um novo ciclo Aqui um ciclo E vocês dois juntos aí Ou vocês dois O mago faz materializar Um início aí Aqui um pedido de namoro Sério mesmo Porque a gente vai pegar Até em consulta Um tempo atrás O cara que fazia isso Com a menina Ele aparecia toda hora Para falar Quando ela se afastava Ele voltava Aí contava Meias duas historinhas Quando ele sentia Que ela estava no papo Sumia de novo Mas nunca fui assumir a ela Não é esse caso Eu já peguei Isso em consulta particular Entendeu? Porque tem gente Que faz isso Quando sente Que você está Indo embora de vez Dá um jeito de voltar Fica um tempo Vai embora de novo Só para você ficar ali Alimentando esperança A pessoa te assuma um dia Não é nesse caso Não Tá O Izenar Moraes Fala de uma forte conexão Aqui também Essa pessoa está cheia de dedo Porque você se impõe tanto Que essa pessoa sabe Que se essa pessoa Ficar enrolando aí Você vai arrumar outra Outra Lua fala de coisas Oculta Vem embaixo essa pessoa Não vai chegar falando Que realmente O que quer falar com você Vai chegar cheia de delicadeza A morte Com o mundo A morte Faz finalizações Essa pessoa Precisava fechar Algum ciclo na vida dela Para você ficar Com essa pessoa Então a pessoa Que não vai parecer Que fechou um ciclo A morte Com o mundo Simboliza uma pessoa Que você vai Por exemplo Se a pessoa está Casada com alguém Gente eu falo de triângulo Eu não tenho nada a ver com isso Mas que tem muito triângulo Quando eu falo triângulo Não necessariamente Você está ficando Com a pessoa casada O triângulo pode simplesmente Simbolizar a energia De eu estou casada Com uma pessoa Uma igual de outra É um triângulo Mas eu não estou ficando Com essa outra Entendeu Por isso que a vez Eu falo triângulo É assim Não é porque Está tendo traição não É simplesmente Três energias ali Acontece direto Porque muita gente Fica casada Com a pessoa Casa sem amar Ou permanece No casamento Sem amar Só por conformismo Acaba acontecendo Esse tipo de situação Por isso que tem um triângulo Entendeu Por isso que a vez Eu falo aqui Porque eu sei que tem Entendeu Então aqui pode ser Que essa pessoa Esteja casada com alguém Só que não vai chegar Para você e falar Vou terminar Vou ficar com você Não Vai chegar assim Sem falar nada Mas no fundo Mas no fundo é isso aqui Vai parecer que não terminou Vai terminar sim De fato Tá O diabo Essa pessoa morre de medo Sete espadas Essa pessoa morre de medo De te perder De vez Esse receio de falar com você É um medo De te passar vergonha Digamos assim Sabe Enamorados A força A força faz de autocontrole A cara faz de descontrolar Os impulsos Tá vendo Essa pessoa Controlar os impulsos Mais uma Cavaleiro de papo Faz de se jogar Para o novo Mas também A cara faz de aventura O que que eu falei Para vocês Dois de ouro Com enforcado É uma pessoa agindo Com muito cuidado Aí me vem Um as de ouro Com três de copa Aqui a pessoa fala assim No fundo Sagitário Eu quero namorar Com você sério Eu quero ficar com você Para sempre Ai que lindo Aqui vai ter uma comemoração Nesse pedido de namoro Aqui Vai ser um reencontro Muito feliz Sagitário É três de copa De comemoração Um pedido de namoro mesmo Que é sólido Aí sim Vocês vão se abraçar Vão se beijar Aquela coisa toda Quatro de palma De estabilidade O sol Alegria Temperança Nove de copas Dois de copas Estou falando Aqui vou comemorar Muito aqui Essa pessoa já está decidida Ficar com você Já decidiu Vai mudar muito a vida Por causa do mundo Mais uma aqui Vai ter muita emoção Aqui Dez de Será que na hora Que essa pessoa Falar Ufa Finalmente falei Deu tudo Essa pessoa está muito nervosa Falar isso Sagitário Nesse exato momento Está muito nervosa Dez de copa De um peso Lua Quatro de palma Vai chegar na amizade Quatro de palma Amizade Não Eu vou tirar direto Onde do romance Rainha de ouro Invertido Aqui Cinco de copa O que essa rainha de ouro Invertido Está aqui Rei de paus Com nove de paus Ah tá Porque antigamente Essa pessoa falou O Sagitário Que não podia te assumir Você virou Acho que foi embora Você não acertou Nem olhar para a cara Da pessoa Mas você está achando Que essa pessoa Vai vir como um rei de paus Rei de paus Pode desconsiderar Uma pessoa que não quer Te levar a sério Dá uma carranha de ouro Invertida Não é bem isso Dez de ouro Aqui vai dar em casamento No futuro Mais uma aqui Sete de ouro Com três de espada Ah eu acho que você está Com um certo trauma Do passado aqui É que talvez no passado A pessoa tente Falar Eu vou ficar Se vocês Cortaram a conexão Aqui porque Essa pessoa Não queria sair Do casamento Não queria morar Pera, não sei Só lá o que que é E você tem um trauma Aqui Vai ser mais uma vez Eu vou sofrer Eu não quero mais isso Eu entendo vocês Tá Sagitário Não quero Não quero Eu amo essa pessoa Mas não quero mais ver Nem a cara dessa pessoa Mais Ah, teve choro Fazer muito amor Aqui Mais de copas Ah, de novo eu vou chorar Tá vendo Seis de copas Com nove de ouro É uma pessoa Que tá se tornando livre Aqui pra se reconciliar Com você É, vou considerar Que essa pessoa Tava com outra pessoa Tá, vai terminar Vai terminar Já tá decidido Já Nove de ouro É quatro solteiro Oito de ouro Essa pessoa Tá investindo Pesado mesmo Pra finalizar o tarot Seis de ouro Que eu falei Seis de ouro Relacionamento De reciprocidade No doar E receber Tá vendo Reciprocidade Aqui Mais uma Aí sim Vai ter festa Comemoração Choro Alegria Sete de copa Com a justiça Essa pessoa Se você pode falar De divórcio também Tá Ainda mais que o sejeiro Pode falar de partilha De bens também Essa pessoa Olha Na verdade Sagitário Eu tô terminando Meu casamento Já pedi divórcio Já Eu já tô tratando Já do lado financeiro Eu quero ficar com você Você é minha pessoa Eu quero ficar com você Pronto Essa é minha pessoa Sem você É porque tava Eremita aqui No fundo do barato Eremita também É uma carta que fala De uma pessoa Que pensou muito Entendeu Seis de paus Pagem de copas E o ar de pau Tem muita alegria Muita paixão Aqui Muita emoção Ar de pau Faz de paixão Muita alegria Sacerdotisa Com o carro Mais uma Aqui Sacerdotisa Com o carro De novo Uma pessoa Que vai fingir Que não vai acontecer Nada Mas uma pessoa Que quer progredir Com você Dois de copas Com a rainha de pau Uma parceria No amor Aqui Mais uma Dois de paus Com o rei de ouro Mas aqui É uma pessoa Se aproximando Planejando Te pedindo Amor O rei de ouro É a energia Dessa pessoa Te assumindo O rei de ouro Pode até falar De marido Entendeu A pessoa te assumindo Já tá planejando Já tá planejando Ir até você Tudo bonitinho Que bonitinho Eu vou tirar logo Antes do romance Que eu vou direto Pro romance Reconciliação Alguém do seu passado Tá voltando Pra sua vida Então Sagitário Mais uma vez Não é embuste Não que fica aparecendo Pra te enrolar E ir embora Toda hora Não Tá Eu vou tirar O teu oráculo De romance Ali também Peraí Liberte-se invertido Amando-se Primeiro Respeitando-se Mesmo Você se torna Uma pessoa Mais atrativa Que eu falei Pra você Lá no início Que você é uma pessoa Que não aceita Amigalha de ninguém Liberte-se Vem invertido Está na hora De você tomar Controle da tua vida Uma pessoa Que no passado Hesitou realmente De terminar Um relacionamento Agora Já decidiu Isso aqui é no passado De novo De novo De novo Reconciliação Um relacionamento De guarda de filho Já está agilizando Já está agilizando O divórcio Aqui já Já está agilizando Já está começando Dando andamento Já Bom Então você se conhece Desde a juventude Pra muitos de vocês Muito pronto Decido exatamente O que você quer Para que chegue você O quanto antes Deixa eu só Pegar esse oráculo Aqui Tenha meus filhos Olha só A pessoa que Essa pessoa provavelmente Já tem filho Gente Saiu sozinho Já tem filho E vai falar Para você também Com o calma Ó Estou me separando Mas eu tenho Um filho pequeno Você sabe Que vai ter que lidar Com ele de vez em quando Você Não Estou de boa Saiu sozinho Gente Em breve Eu vou entrar Em contato Em breve Voltou Volta o vídeo Para tu ver Pulando sozinho Se a pessoa tem medo De De você Não gostar mais dele Ou dela Isso que vai chegar Cheio de Sabe Todo cheio de cuidado Focado em dinheiro Eu estou focado Em dinheiro Minha carreira E finanças Minha principal prioridade É estabilidade financeira Por quê? Porque essa pessoa Quer mudar de casa Vai ficar com você Estou juntando Muito dinheiro aqui Estou trabalhando mais Fazendo hora extra Arrumando bico Já está decidido Entendeu? Tem uma pessoa Que vai se divorciando Ficar te enrolando Não, tá? Ficar te enrolando Mexe o pé Sagitário Eu dividi Dividi Ó, eu precisei Só que veio quase Invertindo Eu precisei Desaparecer Porque eu tenho Eu queria um tempo Para limpar minha mente E minha cabeça Só que veio Invertindo Quer dizer o quê? Tá quase Voltando Não é no tempo certo Eu estou cheio De coisa Para fazer E responsabilidade Eu não tenho Tempo Ou energia Para um relacionamento Essa pessoa Que simplesmente Essa pessoa Falando Que eu estou Num tempo De guardar dinheiro De procurar apartamento Fazer hora extra Então eu estou Fazendo mais hora extra Porque eu quero Ficar com o Sagitário Eu preciso sair de casa Então a pessoa Que já está agindo Já nos bastidores Para meter o pé Já está fazendo Alguma coisa Arrumou até o bico Um emprego novo Para conseguir mais dinheiro Porque, pô Você está num casamento Aqui, gente E sair de casa Não é uma coisa Que é Ter que ter dinheiro Essa pessoa Já está fazendo isso Lado selvagem Esse lado Aqui é um lado Em você Que eu nunca vi E quer Ah, está vendo? Exatamente isso que eu falei Vamos lá Há um lado em seu Que eu não vi Quero ver Quero ver você se soltar E ficar selvagem Vamos nos divertir É simplesmente demonstrando O seu lado mais agressivo Que essa pessoa Sabe que você Não vai aceitar Com qualquer historinha É isso aí Ih, vem chama gêmea Aqui não existe chama gêmea Ai, pelo amor de Deus Gente, não é chama gêmea Tá? Não existe isso Aqui, mas Todo baral de romance É essa carta Basta chama gêmea Eu simplesmente falo De uma conexão Muito bonita Pronto Tá? Então assim, né O Sagitário Você não está errado não Em agir assim com a pessoa Pô, você não quer ser enrolado Por alguém mais A pessoa No passado Já criou uma certa dificuldade De ficar com você Você aceitou E meteu Só que essa pessoa Sumiu de vez Não ficou voltando não Agora ela vem Pra ficar Então mais uma vez Se você está Numa dinâmica Que já a pessoa Viu que é voltando Embora toda hora Mas nunca te assume Não é essa pessoa Da tiragem Provavelmente, tá? Por favor Bom Deixa nos comentários A situação de vocês Semana que vem Volto com mais Tiragem de romance Para a Sagitário Então um beijo